Fala galera, tranquilo? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem-vindos. Então pessoal, a ideia da enquete do Instagram deu bastante certo, muita gente votou e eu fiquei muito feliz com o resultado. A ideia deu super certo pessoal, mais pra frente eu irei fazer bem mais enquetes com mais opções, só pra vocês poderem votar e escolherem os próximos temas, as próximas máscaras, beleza pessoal? Então o vídeo de hoje vai ser o votado dessa semana, que vai ser uma máscara de jornal. E eu vou mostrar pra vocês passo a passo como é que vai ser feito isso aqui. Eu aproveito aqui nesse vídeo pra poder mostrar pra vocês como é que eu fazia as minhas primeiras máscaras, que eram feitas de papel, que eu expliquei no outro vídeo falando das máscaras, que as minhas primeiras máscaras eram feitas de papel, exatamente como eu fazia antigamente. Então bora pro vídeo pessoal, valeu! Tchau! 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 Tchau!